Música Chegou! Boa noite pra você que tava esperando o TV Fama começar. Eu sei que você fica aí esperando o TV Fama começar. Boa noite, 9h30 da noite ao vivo. Sejam bem-vindos ao nosso programa com muita bomba. E você em casa, né? Eu falo sempre, fica em casa, mas tem que ficar de fazer o quê? Então fique se divertindo aqui na tela da Rede TV junto com a gente e nas nossas redes sociais que tá aqui também pra você acompanhar tudo. Vamos que vamos com a primeira bomba? Olha isso, o padre famoso reencontra a paixão do passado e se confessa. Quem é esse padre, hein? E apresentador do SBT afastado devido ao Covid-19 e ao coronavírus. Tudo isso e muito mais, agora no TV Fama pra você. Ok, ok, bomba! Ok, ok! Aquilo que você ainda não sabe do mundo da celebridade. Ok, ok! Gustavo Lima muda estilo de live após críticas nas redes sociais. Rei Roberto Carlos confirma apresentação na internet. Iris Abravanel lembra de sequestro da filha e se emociona. Quinta-feira, 16 de abril. E o TV Fama já está no ar. Ao vivo! Ok, ok! E já vamos direto pra nossa redação aqui em São Paulo com Fernandinha Siqueiroli quentinha. Que gostosinho esse seu casaquinho, dá vontade de ficar em casa, assim, né? Boa noite, Fê! Boa noite, Flavinha! Boa noite pra todo mundo que tá assistindo TV Fama. Hoje tem prova do líder no BBB. E nessa reta final é tão importante, né? Sobram poucos participantes. Quem será que vai ganhar o líder na prova de hoje, né? E os nervos estão tão à flor da pele, pessoal, que ontem as melhores amigas, Rafa Kalimann e Manu Gavassi, discutiram. O que será que aconteceu? Pois é, daqui a pouquinho a gente volta com você, Fernandinha, falando tudo isso e muito mais. Porque Nelson Rubens também vai destilar o seu veneno. Boa noite, Nelson Rubens! Boa quinta-feira pra você. Você tá bem? Ok, ok, bomba! Eu tô muito bem, eu tô muito bem. Aliás, eu quero agradecer o presidente Bolsonaro. É, fui citado duas vezes hoje pelo presidente Bolsonaro como ministro da saúde. Eu vi! Ele foi falar outro Nelson... Nelson Rubens, o nosso ministro. Ô, Flávia, agora esse coronavírus vai fugir, vai sumir. Eu vou matar o coronavírus como ministro Nelson Rubens. Eu vou destilar o meu veneno em cima do coronavírus. Amém, Nelson! Destile o seu veneno. Foi muito engraçado. Ele confundindo o nome do ministro. Foi falar Nelson, Nelson Rubens. Tá vendo, Nelson? Você é tão famoso que tu não pensa em Nelson, eu já não pensa em Nelson Rubens. Adorei. 21 horas e 43 minutos. TV Fama tá de volta ao vivo pra todo o Brasil. Pois é. Você tá gostando do programa? Conta pra gente o que você quer ver. Vai lá no arroba TV Fama Oficial e escreve pra gente que a gente lê tudo, viu? Depois a gente responde também. Vamos pro Giro dos Famosos? Luan Santana se muda. Pois é, mudou de casa e promete live no novo AP. Ele mudou antes de terminar a reforma. Tava com pressa. E olha só o que aconteceu, Otávio Mesquita. Ele abre o coração e anuncia a final do casamento. Chegou ao fim o casamento de Otávio Mesquita e Melissa Willman. O apresentador e a publicitária estavam juntos há 11 anos. E da relação nasceu Pietro, hoje com 10 anos de idade. Para o UOL, o apresentador confirmou a separação e disse que foi sem brigas e sem motivos. Enquanto alguns terminam, outros começam. Paulinho Vilhena, de 41 anos, assumiu o namoro com Maria Luízes Silveira, de 23 anos. A estudante de Direito está na casa do ator, passando a quarentena do amor. Juntimos. Vale lembrar que foi descartada a hipótese de coronavírus no ator. Então, aproveitem a lua de mel, meus queridos. Ainda em clima de romance, Bruna Lombardi postou um clique em suas redes sociais, lembrando do começo da relação dela com o ator Carlos Alberto Riccelli. A foto é de 1977 e foi nas gravações da novela Aritana, na TV Tupi, onde eles se conheceram. Legenda por Sônia Ruberti Júlia Pereira e suas dicas maravilhosas. Vamos agora de Fama Fashion? Você vai rever o Fama Fashion com a Júlia Pereira com excelentes dicas de make natural. Uma makezinha que nem parece que você está maquiada, sabe? Para você usar na quarentena, nas suas lives ou para ficar em casa mesmo, assim, só curtindo, mas bonita. E hoje no Fama Fashion a gente vai falar sobre um assunto que a mulherada adora. Maquiagem. Sabe aquela make bem leve, tipo cara lavada? Sempre tem um final legal. É isso. Tem várias celebridades que já aderiram a esse look. A Bruna Elis Maier. Uau! É que ela é até adepta a esse movimento do empoderamento feminino. Eu acredito na natureza e nas mulheres. Já deu declaração falando sobre a make. Ela disse que ela não é contra nem a favor da maquiagem, mas ela acha que a beleza vem dos prazeres da vida. É que eu acho que é isso. Bruna Marquezine. De vez em quando eu ainda me assusto. Fez um tutorial de beleza para uma revista americana. Desses Bruna. Falando sobre essa make, né? E dando os truquezinhos aí. Tem também a Ana Hickman. Mas eu não tenho nada a gente conter. A Débora Seco. Ah, eu sou a mais tranquila com isso. Vocês lembram do casamento real da Meghan Markle com o Príncipe Harry? É uma princesa. Gente, todo mundo esperava assim uma super produção e ela chegou com uma maquiagem bem nada, deixando assadas as amostras, a pele bem natural. Eu não sou dessa galera que casa, não. Agora, quer saber os truquezinhos? Eu vou mostrar para vocês. Hidratar bem a pele. Eu gosto de misturar a base com o corretivo. Sobrancelha. Quem já tem bastante, ó, só pentear. Quem tiver algumas falhas pode só corrigir. Rímel. Pode usar bastante. Eu aconselho usar uma sombra que não tenha muito brilho. Agora o blush. O iluminador. E para finalizar, o batom. É isso. E aí, gostaram? Deixe o seu recado lá nas redes sociais do TV Fama Oficial, no meu Instagram, Júlia Pereira, ou também no meu canal do YouTube, Mundo de Júlia. Beijo. Até a próxima semana. Agora é o seguinte. Tocando TV Fama agora, você vai saber quem é o padre que se confessa e revela uma grande paixão. Márcia Goldsmith e padre Fábio de Mello fizeram uma live polêmica em suas redes sociais. No compromisso de ser um homem sociável, a minha gama de amizades é que me enriquece. O sacerdote revelou detalhes avassaladores de sua vida pessoal. Vários assuntos foram abordados, entre eles, paixão. Acreditem, o padre já teve uma paixão ardente. E por causa disso, ele quase largou a batina. Agora, padre, me chamou a atenção uma coisa. Você acabou de dizer, quando me apaixonei, às vezes que me apaixonei, quase desviei do meu caminho. Você pode me explicar um pouquinho melhor o que foi isso que você quis dizer? Bom, eu já me apaixonei antes de me tornar padre e quase me decidi por sair. Eu fazia faculdade de filosofia, eu vivi uma paixão muito avassaladora, que durou aí uns quatro, cinco meses, e até que chegou um momento que a menina decidiu por nós. Ela foi muito lúcida, muito sábia, doeu muito pra mim, mas as palavras dela fizeram sentido pra mim. Eu morava numa casa muito grande, sabe? Eu morava numa casa muito grande, é um convento, né? Sim. E ela passava sempre na porta pra poder ir pra faculdade, que é onde eu estudava também. Aí um dia eu me encontrei com ela, na cidade, eu já tinha mais ou menos uma semana que eu não ia lá vê-la, naquela época, porque a gente não tinha celular. Ela virou e falou assim pra mim, eu tô indo embora. Aí eu levei um susto, assim, eu tô indo embora pra onde? Ela falou, eu tô indo embora pra... Aí falou o nome da cidade, ela era secretária executiva de uma multinacional, e ela virou e falou assim, isso já com os olhos cheios de lágrimas. Aí ela falou assim, eu tenho passado lá na frente da sua casa, e outro dia eu parei e fiquei olhando. E aí eu pensei, eu sou pequena demais pra lutar contra tudo isso. Aí Fábio, ela falou assim, aí nisso ela já tava com as lágrimas porrindo, e ela falou assim, eu não tenho força mais pra lutar contra aquela casa, aquela estrutura e tudo o que ela significa pra você. Mas você é padre, menino, você nasceu pra isso. Dez anos depois, padre Fábio de Mello reencontrou o seu primeiro e grande amor numa loja de roupas em Florianópolis. Posso te contar o reencontro? Quero, então. Posso te contar o reencontro com ela? Deve. Dez anos depois. Você reconheceu de imediato? Na hora. Aí como dizia Tom Jobim, é desconcertante rever um grande amor. Ai, Senhor amado, Márcia do Céu. Na hora que eu me deparei com aquela situação, aí ela só falou assim, o que é de sotaque catarinense? Não acredito, guri. Bah. E você, padre? Porque às vezes Deus nos dá a oportunidade de fechar os ciclos, né? E o que foi mais bonito é que ela tem um carinho, ela já tinha um carinho pro ministério, porque ela já sabia do trabalho que eu fazia. Eu era já conhecido por causa do meu programa. Mas ela, de alguma forma, já me acompanhava, já sabia o que tinha sido feito de mim. Ela estava com o menininho dela, ela ainda teve humor pra brincar. Esse aqui é meu menino, poderia ser nosso, né? Mas não deu certo. Estava casada, feliz da vida. Pois é, Fernandinha Siqueiroli, né? Agora, teve um caso, e aliás, ela já falou aqui, né? Na televisão. O Mariana Godoy fez o padre largar a batina, porque o marido dela é ex-padre, né? É verdade, é muito bonito a forma... Muito bonito o amor, o amor venceu. Sim, e é muito bonito a forma que ela fala também sobre isso, com naturalidade, assim como o padre Fábio de Mello, que eu amo de paixão, acho que todo mundo ama, não tem alguém que não goste desse padre, porque ele é muito verdadeiro, não é verdade? É verdadeiro, não é verdade? Porque ele é incrível. E você sabe que ele falou que ele chegou a desabafar com outro padre sobre isso, na época, com o padre Léo, que deu um conselho pra ele, nada ortodoxo, nada ortodoxo. Porque o padre Léo falou o seguinte pra ele, você não vai deixar de viver esse amor, essa mulher pode ser a mulher da sua vida, você fez votos temporários, você ainda não é nada definitivo, está ensaiando. Então, o padre Léo, na verdade, deu esse conselho pro padre Fábio, quem sabe, se ele tivesse seguido, realmente o filhinho não seria dele, mas a gente ama o padre Fábio de Melo na função dele enquanto padre, enquanto cantor, enquanto youtuber e instagramer, porque ele é sucesso nas redes sociais também, a gente ama, né? Nelson Rubens, não adianta, né? Quando a pessoa nasce pra uma coisa, ele nasceu pra ser padre, né? Pra levar a palavra, pra levar o conforto, a amizade, agora através das redes sociais também, que ele é muito ativo, né, Nelson? É verdade, e você viu a camiseta dele, eu escolho Deus, quer dizer, é a vocação, né, do homem, do padre, né, como outros padres também, agora eu me lembro, numa série, o Silvio Santos comprou, Pássaros Feridos, era com Richard Chamberlain, e foi um sucesso, mas aí, era a mulher, que se apaixonou também pelo padre, você lembra dessa série? Você nem lembra, se não tinha nascido, Pássaros Feridos, e o padre Fábio, o padre Fábio de Melo, o legal dele é essa sinceridade, quer dizer, agora será que quando ela, ela falou, agora ela seguiu um caminho, a moça, será que ele não falou, graças a Deus, porque senão, acabava tudo, hoje, não teríamos o padre Fábio de Melo, graças a Deus, que é divertido, hein, sim, a gente precisa desse padre, é, o padre Fábio de Melo, foi no programa da Tatá Werneck, e ele estava tão engraçado, quanto a Tatá Werneck, não, ele é muito querido, ele é o rei, ele é super ativo, é igual a Fernanda, ele é o rei do Twitter, ele é o rei de tudo, ele é verdadeiro, e gente como a gente, que isso é tão bom, você lembrou, Flávia, você lembrou bem da Mariana, da nossa querida colega Mariana, né, que tal, conheceu, está casada, está feliz, tudo, essa coisa toda, mas outros padres também, deixaram a batina, para casar, teve, eu conheci o padre Aristides, o padre, o padre Marcelo Rossi, por exemplo, antes, antes de ser padre, entrar no seminário, ele estava noivo, estava noivo, ia casar, é, antes de serem padres, ele era professor de educação, eles são humanos, né, são humanos, a gente, é, é, é uma fraqueza nossa, mas eu acho que o amor a Deus, é, a batina, é, foi muito mais forte, no caso do padre, do padre Fábio de Melo, agora, duas coisas, duas coisas, o que eu não gosto, e o que eu gosto no BBB, por exemplo, eu não gosto, é, no 24 horas, você fica vendo, é, tem uma hora que você acorda assim, de madrugada, tal, cinco da manhã, eles estão dormindo, aquela imagem, o pessoal dormindo, aquela, está no escurinho, né, só uma penumbra, eu não gosto de ver eles dormindo, não, para mim, tinha que ficar acordado 24 horas, agora, o que eu gosto, é a hora da comida, quando o Babu, fez aquele, é, aquele prato gratinado, que delícia, ele fez um feijão maravilhoso, sabe, fiquei com água na boca, o feijão do Babu, ele fez um gratinado lá, o que que era aquilo, era uma lasanha, não sei o que que era, era uma delícia, ô delícia, hein, e a gente fica, e a gente fica com uma fome, aí vai, sabe o que a gente faz? assaltar a geladeira, e o doutor Marcelo, que participou do BBB, ele falou, Nelson Rubens, não, vá assaltar a geladeira, ainda mais a sua quarentena, ou uma fruta, a fruta, né, se você ver umas lasanhas, ver um negócio gostoso, quer comer, igual você assistia em programas de culinária, né, Fernandinha Siqueiroli, você já não saiu da balada, e foi para uma lanchonete, atacar um sanduíche, sempre, quer dizer, você é tão magrinha, nem sei se você come essas coisas, Opa, a gente come de tudo, acho que com parcimônia, todo mundo pode comer de tudo, porque o importante é a saúde, né, mas eu tô achando que o Nelson tá com fome agora, porque ele foi falando assim, com água na boca, sabe, da comida do babu, da lasanha, até eu comecei a dar água na boca, mas elas brigaram, na verdade, não foi pós-balada, foi antes, o salgadinho foi servido antes, e aí sabe o que me pareceu ali, Flavinha, Nelson Rubens, parecia uma mãe brigando com uma filha, a filha insistindo, mas eu quero, eu quero um salgadinho, derreteu o queijinho, e a Rafa falando, mas não dá, tá tudo limpo, a cozinha, não pareceu isso? Pareceu, até para brigar com as roupas. a Rafa tem esse perfil meio mãezona, eu tenho percebido isso, tem, e ela briga com uma educação, que eu italiana já faço a Vera Verão, e ela briga com uma educação, já percebeu? Maravilhosa. Ela é chique até brigando, não é? Agora, todo mundo, você viu ela super emocionada com as músicas, Nelson? Todo mundo com os nervos, com a emoção, a flor da pele, nessa reta final, é a reta final, exatamente, mas quem não se emociona com a Ana Vitória? Fala, Nelson. você que é cantora, você que é cantora, sabe cantar, se não fosse apresentadora, era cantora, agora, elas cantam bem, também, o Babu é um ótimo cantor, encarnou o Tim Maia, outro dia cantou a música do Seu Jorge, agora, um detalhe curioso, será que eles curtem a casa? Porque agora está um pouco frio, também no Rio de Janeiro, mas a Gisele, quando saiu, deixou um recadinho, curtam a piscina na casa, eu me arrependi de não entrei na piscina, como deveria. Pois é, eu acho que fica, tem tanta coisa na cabeça, que acaba não curtindo, né? Mas eu acho que agora, até a Manu, lembra, Fernandinha e Nelson, que ela ficou passando, assim, ela falou, eu vou lembrar, eu olhando para todos os cantinhos, para lembrar como que era aqui dentro, porque na loucura do dia a dia, a gente não presta atenção, então, eu quero reparar, para lembrar dessas cenas, como era tudo. Então, eles estão vivendo, na verdade, um sonho, tem até, ela está falando que acabou o mundo aqui fora, que foi isso, Fernandinha? Explica para a gente, que acabou o mundo aqui fora, e que eles estão presos lá dentro, tipo, como se fosse uma conspiração, tipo, eles viajando lá na hora, você viu isso? Você viu, vocês viram que a Manu teve um sonho, é isso que você está falando? Não, ela estava comentando, assim, gente, deve, tipo assim, foi uma conspiração, o mundo acabou lá fora, e a gente está aqui dentro, somos os únicos sobreviventes, brincando, assim, sabe? Ah, sim, porque na verdade, eles não estão sabendo, né, o que está acontecendo, e ainda mais depois que a gente, eles começam a pirar e se divertir com essas histórias, ainda mais depois que eles mudaram ali o reloginho e não falaram nada para ninguém, eles falaram, que raio está acontecendo lá de fora, e a gente aqui, só sobrou no mundo, a gente e as baratas, que não morrem nem com, com coisas relativas. Tipo isso, tipo isso. Agora, Flávia, uma vez, uma concorrente do Big Brother, depois que ela saiu, ela falou, ficou com vergonha de falar, acho que não falava, ela teve um sonho erótico, mas com um colega do confinamento. Sério, Nelson? Ela contou, ela falou que teve. Será que, pode, agora, quem é a mais bonita, Fernandinha, Flávia, você, de mulher para mulher, é a opinião da mulher. É a Ivi, quem é a mais bonita? É a Ivi mesmo? Quem é? Eu acho que a mais bonita, sem maquiagem, porque a gente engana, viu? Sem maquiagem, é a Mari. Eu acho a Mari linda. A Mari? Acho a Mari linda. E agora, a Ivi, ela maquiagem, assim, a Ivi é linda também, mas maquiada, ela fica mais linda ainda, mas acho que, quem não muda muito com maquiagem, ou sem, é a Mari. E você, Fernandinha, o que você acha? Concordo. A Mari e a Rafa. A Mari e a Rafa. A Mari e a Rafa, mas eu acho que você tem razão, nessa questão. Lógico que a gente vai dizer que todas as mulheres são lindas, porque são mesmo, mas existe uma diferença. Eu, sem maquiagem, sou outra pessoa. E você fez essa observação sobre a Ivi, que é muito, muito verdadeira. A Mari, com, sem maquiagem, eu acho que, fisicamente, vamos avaliar fisicamente, a Mari é a mais bonita, nesse sentido, no contexto geral. Eu acho que ela tá sempre linda. E você, Nelson, o que você acha? Não, eu acho, vocês escolheram bem, a Mari, a Ivi, né? A Ivi, né? E a Ivi, que era invisível, vai pra reta final, Tô avisando agora aqui, hein? Já tão falando que ela deve ir pra final. Já tá fora. Primeiro paredão, acho que eu já tá fora. Agora, agora, Flavio, eles falam de tudo dentro da... Por isso que é divertido, quando é entretenimento, eles querem o prêmio, mas eles sabem divertir. Outro dia, eu tava falando também de sexo. Hoje não é sexta-feira, mas eu tava falando, ela comentando. entendeu? Aí uma delas falou... Ô, Fernandinha. Aí lá vem. Qual é a casada com o Jonas? Quem é a casada com o Jonas? A Mari. a Mari. Belíssimo, o Jonas, né? Que é ex-belecão. Ela falou, hein? Ela falou, eu não posso reclamar. Também? Não preciso fazer isso. O maridão dela já teve nudes do marido, né? É, o negócio é bom. O Jonas já pareceu peladão, né? É, lembra? Bom, vamos mostrar agora um VTzinho, ó. Rafa Kalimann, falando em BBB, mostra que é boa de negócio também, boa de marketing. Ela faz campanha com looks do BBB, parece que ela vai ganhar uma grana pra aparecer com uma roupa na final. Ela vai lacrar na final do BBB 20. Esperta que só ela, segundo o Léo Dias, Rafa Kalimann fechou o contrato com uma famosa marca de roupas para vesti-la dentro do confinamento. E em uma das cláusulas do contrato, está previsto até que... E aí E aí Olha só quem mandou o Tami! Uma foto do Bento, Bento! Ai, que graça! A gente vai repostar agora essa foto. Você pode ir no arroba TV Fama Oficial. Coloca aqui, por favor, Cadu. Aqui nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho vai estar no arroba TV Fama Oficial. Olha! A filhinha! É o filhinho! O filhinho! O Bento! O Bento! O Tami da Andressa. Que coisa mais fofa! Ai, que gracinha! Já está desse tamanho. A gente compasou rápido, né, Fê? Muito! Parece que foi ontem que eu cobri o chá de bebê, para eles descobrirem o sexo do bebê. Gente do céu! Aliás, hoje é dia de TBT. Agora o Flávio... Ah, fala. Não, ele parece que... Parece um pouco... Parece com o Tami, com o O Tami. Mas foi feito na mesma clínica lá da... Do filhinho da Karina Bach, né? Em Miami, né? Em Miami. Eles escolheram tudo certinho, tiveram lá. Escolheram bem! Está lá já, Tercadu? Olha lá, o nosso diretor falou que já está na nossa rede social, para você ver de pertinho a carinha do Bento bonitinho. Daqui a pouquinho a gente... Seu netinho, Nelson, seu netinho também tem uma gracinha também, né? Ah, você não... Ele adorou, sabe o quê? O Benício? O Benício. Aquele brinquedo do Corinthians. Ele não larga, fica apertando. O Corinthians, Corinthians! Todo corinthiano hoje. Foi o melhor presente da Páscoa. Oh, delícia. É bom. Eu tenho o brinquedo do bonequinho do Corinthians que fala Corinthians! E o ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa, ele nem molhou. Gente, família é tudo. Então vamos preservar a nossa, cuidando da nossa saúde. Eu vou mostrar a foto depois. Vamos mudar de assunto? Olha, teve uma entrevista tão legal. A Patrícia Abravanel fez a mãe chorar numa entrevista emocionante. Lembra do sequestro da filha? Pois é, olha só. Iris Abravanel chorou. E riu ao relembrar o sequestro da filha Patrícia Abravanel. O assunto saiu durante uma entrevista para o canal da apresentadora. Ela foi sequestrada em agosto de 2001. Patrícia foi mantida em cativeiro por Fernando Dutra Pinto, que morreu um ano depois do crime, em São Paulo, por doença. Foi quando o Iris disse. Eu acho que foi o perdão mais difícil da minha vida. Foi quando você estava no cativeiro e ter que perdoar os sequestradores. E eu falei assim, se eu liberar esse perdão, nenhum fio de cabelo da Patrícia vai ser tocado. Eu creio que esse perdão vai libertar de tudo. E realmente, nenhum fio de cabelo da Patrícia foi tocado. Rindo, Iris lembrou que enquanto Patrícia estava com os sequestradores, ela não tomou banho. Claro, foi meio dia. Ela não queria ter tomado, mas ela não queria compartilhar a toalha que era de todo mundo. Não era, eu tinha que ficar com medo. Aí ela falou, eu cheguei fedida, eu cheguei fedida. Abraço aí todo mundo, super fedida. É porque o sequestro é um ponto à parte. Estão querendo fazer filme agora, estão querendo fazer livro. Mas é, ó... Só quem sabe. Só quem sabe, somos nós. Somos nós que ficamos fechados aqui. E o que aconteceu, como foi. Então, ninguém pode falar nada, escrever livro, fazer filme, se não for por nós. Que linda, família, né? Vou me despedir de Nelson Rubens, de Fernandinha Siqueiroli. Falei do Instagram do Nelson, arroba Nelson Rubens, ok, ok. Vou falar, arroba Fê Siqueiroli. Né, Fernandinha? Aqui, ó, coloquei na tela, Fê. Siga Fê Siqueiroli no Instagram. Nelson Rubens, ok, ok. E o meu é arroba Flávia Noronha. Vai lá conhecer um pouquinho mais da gente. E o TV Fama também, ó. Ah, o Cadu, nosso diretor, postou um TBT tão bonitinho, que hoje é dia de TBT, né? De matar a saudade do passado. Vai lá no arroba TV Fama Oficial, vê o TBT bonitinho que a gente postou hoje. Não tem mais tempo. TV Fama volta na sexta-feira. Boa noite, Nelson. Boa noite, Fernandinha. A gente se vê amanhã, tá bom? Beijo pra mim amanhã. Beijo pra vocês, gente. Fiquem em casa, tá bom? Lave a mão e cuida direitinho da sua família e de você. Beijo. Tchau.